E aí meus caros, bem-vindos mais uma vez. Cara, eu tô me achando meio estranho, eu aparei a minha barba um pouquinho mais baixa do que eu costumo e eu tô me sentindo meio molequinho, sei lá, que estranho. A gente vai trocar uma ideia hoje aqui, rapaz, era sobre três fatores que você tem que prestar muita atenção, cara. Pra você ser um cara muito mais bem-sucedido quando você estivesse aí nos seus 30 anos, né, cara? Não fazer o que a maioria fez, o que eu também fiz e agora tô tentando consertar aqui, tá? Vamos trocar uma ideia antes aqui sobre essa questão, olha só. Sempre que eu faço vídeos nessa pegada de desenvolvimento pessoal, falando sobre o futuro, você ser um cara de 30 anos com sucesso, eu sempre me pego pensando, cara, que de repente o pessoal vai estar falando assim, ah, cara, mas você não é um cara de sucesso, você não é um cara rico financeiramente, você ainda não é um cara bem-sucedido e tudo mais. Então como é que você quer dar dicas daquilo que você não é? Pois é, né, cara? Pois é. De repente isso pode parecer um certo tipo de pretensão, hipocrisia e tudo mais. Só que uma das grandes virtudes do homem é você aprender com aqueles que sabem, entendeu? E se é uma coisa que eu tenho feito muito ao longo desses últimos dois anos de canal, que eu tô quase completando, é buscar aprender com quem já aprendeu. E muitos desses tópicos que eu trago pra cá, certamente eles são pautados em cima de conteúdos de caras que já chegaram lá e eu tô transcrevendo pra cá. Aqui no Brasil a gente tem uma grande carência desse tipo de conteúdo, então, cara, eu acabo trazendo e isso é o meu intuito de gerar valor, tá? Então, sim, eu estou no processo junto com vocês. Eu quero que vocês participem disso aqui comigo e vejam o meu crescimento e eu, enquanto a partida, observe também o crescimento de vocês e se tudo der certo, grande parte motivado por esses tópicos que a gente traz pra cá no canal, tá? Mas enfim, sem mais conversa, olha só. Primeiro tópico que a gente precisa prestar muita atenção, né? Sobretudo vocês que estão aí nos 20 anos, tudo mais, 19. Não importa o que aconteça, irmão. Controle a tua libido e não engravide uma garota, de forma alguma, tá? Eu já trouxe esse mesmo assunto em outro vídeo, dessa mesma pegada, mas é muito importante pontuar. Quando a gente fala dessa questão toda de você colocar uma outra vida na sua vida, né? No mundo que foi, no caso, gerada por você, você tá falando, cara, de um compromisso de longuíssimo prazo. Eu já falei no outro vídeo, inclusive, eu conheço famílias que, embora, sabe, a pessoa já seja avó, em caso, os avós ainda sustentam o filho e os seus netos, tá? E isso é bastante preocupante, porque a gente vive num país onde a situação do brasileiro médio não permite tanto essa barganha de você brincar com a sorte, de você colocar um filho no mundo e tudo mais, e simplesmente se safar bem, tá? Então, algumas pessoas que conseguem, tem. A verdade é que a minoria consegue isso, tá? De ter um filho hoje, de maneira, assim, desestruturada, e simplesmente depois de 5 anos, ah, nossa, a pessoa mudou de vida, como se estivesse, sabe, enfim, livre, livre de vento em poupa. A questão é que mesmo pras pessoas que não têm essa questão, sabe, da paternidade, os caras, sobretudo, é muito difícil você, às vezes, conciliar estudo, conciliar trabalho, conciliar um monte de coisas que você possa ter essa barganha, tá? Você possa ser um cara livre pra você viver todas as experiências, ter seus cursos, seus estudos, trabalho, e ainda conseguir tocar a paternidade. Isso vai atravancar muito, mas muita coisa. Basicamente, cara, 99% das pessoas que eu conheço que fizeram isso, ou que deixaram isso acontecer, né, simplesmente tiveram um entrave absurdo na questão do desenvolvimento e no sucesso pessoal. Então, cara, não vacila. Segundo tópico, cara, olha só, isso aqui é de extrema importância que vocês prestem atenção. Muita gente tá dormindo nisso. Velho, tecnologia da inteligência artificial tá evoluindo, cara. Então você precisa pensar em se especializar numa profissão à prova da IA. IA, o que é IA? Inteligência artificial. Você tem que se concentrar, irmão, em ser uma pessoa que está se especializando numa profissão, numa habilidade que não será facilmente substituída por uma inteligência artificial. Eu fiz o, sabe, eu me dei o trabalho de listar algumas pra vocês aqui, tá? Profissões de tecnologia. E aqui eu já abro um parênteses porque eu sei, eu já, inclusive, li esses dias em algum lugar, em algum site que me apareceu aqui, que profissionais da tecnologia e da informação já estão com alguns empregos ameaçados pela inteligência artificial, né? Enfim, não sei se tem alguma coisa a ver com o chat GPT, já tem a habilidade de transcrever. Aquela questão toda do... Ai, de código fonte e tudo mais. O próprio chat GPT, mano. Posso estar enganado, espero estar, né? Enfim, pensa comigo em pessoas que precisam desenvolver softwares. Uma pessoa que precisar ser analista de sistemas, analista de dados, né? Uma pessoa que ela trabalha na área de segurança cibernética, sabe? Cada uma dessas áreas, elas ainda não são facilmente substituíveis pela inteligência artificial porque muitas delas dependem da análise humana. Como é que você espera, de repente, que uma inteligência artificial crie um... por exemplo, um software? Ou espera que ela crie, por exemplo, um novo aplicativo que vai ajudar, enfim, seja numa questão bancária, seja numa questão de gestão do seu tempo, enfim, gestão de qualquer coisa, ou até mesmo rede social. Software, por exemplo, eu uso Sony Vegas para poder editar os meus vídeos. Como uma inteligência artificial vai criar uma coisa que precisa entender das dores humanas, das necessidades básicas, entendeu? Por exemplo, de tudo aquilo que a mente humana tem, de pequenas variações, pequenas nuances que tornam o ser humano humano, né? Que nunca vai poder ser replicado por a inteligência artificial. A inteligência artificial não tem como replicar. Então você tem que se atentar a essa questão toda, tá? É uma excelente área. Tem sido muito bem falada e aparentemente ainda é uma área que tem muita entrada. Então, cara, se liga aí, tá? Outra área, cara, é profissional de saúde, irmão. Médico, enfermeiro, psicólogo, ortopedista. Vocês conseguem imaginar uma máquina fazendo, por exemplo, um trabalho de ortopedia? Ou então um trabalho de psicologia, sendo que a mente humana, ela é extremamente complexa e não existe nesse mundo inteligência artificial que replique o que é a mente humana, mesmo no sonho mais profundo, sabe? No sonho mais megalomaníaco de qualquer empresa de inteligência artificial. Eu não consigo imaginar, nem num futuro muito distante, a inteligência artificial conseguir se igualar à complexidade humana. Ela pode se tornar mais eficiente, tá? Pode, isso é verdade. Ela pode se tornar muito mais eficiente, mas superar a complexidade da mente humana, não é? Então, por exemplo, se você quiser ser psicólogo, abrir um consultório de psicologia, sabe? Você ser médico. Então, ainda são áreas que não são substituíveis, cara. Ou então serviços. Você pode, de repente, aí ser um cabeleireiro e, de repente, virar o dono de um salão. Você pode ser mecânico, virar o dono de uma oficina mecânica. Você pode abrir uma clínica de estética, tá? Sobretudo para as mulheres. Isso aí é muito forte, sobretudo no público feminino. A indústria da beleza, se não me falha a memória, é a indústria que mais movimenta dinheiro no planeta. Marketing digital, cara. Tu pode virar um influenciador, né, irmão? Você pode gerar valor na vida das pessoas. E, enfim, você pode usar esse valor para você monetizar. Já ouvi falar do chat GPT, né? Eu até mencionei lá em cima. Cara, as pessoas estão usando o chat GPT para criar e-book. Tu pode agregar valor. Você é um profissional, você já é formado. Tu é o quê? Tu é profissional da área do direito? Tu é um advogado? Tá batendo cabeça para arrumar emprego? Irmão, tu pode começar a criar conteúdo, falar de algum assunto aí, que a gente, num momento aí, usar a lei para explicar um acontecimento, um fato curioso aí, mainstream. Com isso, você pode gerar relevância. E, geralmente, a relevância, tu pode, de repente, aí, criar um curso, criar um e-book para você, sabe? Às vezes, ajudar pessoas que estão no início de carreira, pessoas que ainda vão entrar na faculdade do direito. E, obviamente, você pode gerar tráfego pago, comprar um curso de tráfego pago. Eu estou para fazer isso porque eu estou criando o meu e-book de moda masculina. Está ficando lindo, cara. Maravilhoso. E eu quero muito vender isso aí para o máximo de pessoas, porque é investimento na própria imagem. É uma área que, cara, eu não consigo imaginar a inteligência artificial substituindo isso, cara. Você ser um influenciador, você falar com a câmera, igual eu estou falando aqui com vocês, dando essas dicas. Como que é uma inteligência artificial fazer isso? De maneira humana, sabe? Gerar uma conexão. Uma inteligência artificial não passa por esse aspecto de você ter uma infância difícil, ter um começo complicado, passar por um momento de baixa, e depois você usar a experiência para motivar outras pessoas. Enfim, isso aí dificilmente, acho que nunca a inteligência artificial vai superar. Não tem como, tá? Terceiro tópico, cara, e o último, e um dos mais importantes para você que é jovem, 20 anos de idade aí, 19. Gaste menos do que você ganha, cara. Você pode ser um cara assalariado, ganhar mil, duzentos e pouco aí, mil e trinta reais por mês. Mas você tem que, religiosamente, por mês, guardar 10%. Ah, Felipe, mas se eu ganhei mil e trezentos, então 10% por mês é de trinta reais. O que eu faço com ser trinta reais? Isso no ano aí não dá nem uma grana, sabe? A questão não é essa, irmão. Investir 10% de mil e trinta reais por mês não vai mudar a tua vida nem em dez anos. Mas o que você tem que entender é o seguinte, você tem que condicionar a sua mente a ter autocontrole financeiro, sabe? Mas, sobretudo, você tem que entender que o objetivo é você ter uma reserva, sabe? Seis meses, pelo menos, do seu salário mínimo aí guardado, tá? Leva o tempo que você levar, mas tem que guardar esse dinheiro que você ter. Se proteger contra o desemprego, reserva de oportunidade. Você tem um dinheiro lá, ah, curso que eu quero comprar, baratinho aí, o cara fez uma Black Friday no final do ano. Mano, caiu metade do valor. Vai lá e compra o curso. Se especializa em investir em você. Eu faço isso, eu tô começando a fazer isso agora, cara. Com trinta anos eu tô começando a mudar a minha vida agora. Vocês vão ver ainda muita coisa acontecer aqui e eu vou ajudar isso pra motivar vocês, tá? E, sobretudo, cara, você tem que ter essa reserva acima da inflação. A inflação atualmente tá em 3... Como é que tá aqui? Tá em 3,94. Então, isso quer dizer que a cada 100 reais que você tem, em 12 meses perde esse 3,94 desse valor. Se você deixar 100 reais guardado embaixo do colchão, daqui a um ano vai tá valendo 95,06 reais. É isso aí. Então, você tem que ter uma reserva aí acima da inflação. Cara, a taxa Selic tá em 13,75. Se você guardar o seu dinheiro numa Nubank da vida, deixar ela aplicada, já tá rendendo mais. Então, se você puder comprar títulos Selic aí, tesouro direto, então... Porra, 13% tá excelente. Aplica a tua reserva aí que você possa, de repente, resgatar a qualquer hora. Vai, às vezes, você vai pegar um investimento que vai valer um pouco menos, mas já é acima da inflação. Já não corrói o seu dinheiro, entendeu? Mas você tem que ter a mentalidade de você aprender a ter controle financeiro de todo mês você guardar um dinheiro, tá? Mas, sobretudo, cara, você tem que ter essa reserva e você tem que pensar que você vai investir na sua educação, cara. Eu já citei um monte de áreas aí que você pode começar a pensar que não são tão facilmente substituíveis pela inteligência artificial. Você tem também, obviamente, agregar valor a você, devorar, cara, conhecimento pra você se tornar um profissional diferenciado. E, velho, você vai estar blindado, cara. Não correr no risco de, sabe, sem querer você acabar engravidando uma mina, arrumando uma área aí pra você se especializar, que não é substituível na questão da inteligência artificial. E você, desenvolvendo a mentalidade de você guardar o seu dinheiro e você investir, né? Você usar o restante que sobra pra você investir na sua carreira no longo prazo. Irmão, com 30 anos, você tendo 20 anos agora, você vai ser um cara muito mais bem-sucedido do que a maioria dos caras de 30 anos, tá? Se eu tivesse esses mesmos conselhos agora com 20 anos, duas coisas poderiam acontecer. Eu poderia simplesmente achar que é besteira e ignorar como a maioria faz e como eu fiz, porque naquela época já existia informação. Ou você pode simplesmente escolher absorver aquilo, colocar em prática. O resto é história, irmão. É como eu falei no vídeo que saiu ontem, tá? Olha só. Aonde você nasceu não é tua culpa. Você não tem culpa se a sua família é desestruturada. Tu não tem culpa. Se seu pai bebe, se sua mãe, enfim. Não é uma pessoa que te motiva, é uma pessoa difícil, não importa. Mas suas amizades que você escolhe, a área que você escolhe, a sua motivação, tudo isso aí é totalmente responsa sua, irmão. Se você é homem, você não tem que ter desculpa. Você tem que só fazer o que é necessário. Ah, precisa de um suporte, motivação? Busta na internet, cara. Mas tem influenciador digital aí pra te motivar e te ajudar, te dar uma perspectiva. Tô tentando fazer isso agora, tá? Mas enfim. É isso aí, meus caros. Pega esse conhecimento aí, mete, marcha e vambora. Fui.